Oi pessoal, hoje é terça-feira. Fala oi, filho. Oi, massinha. Massinha Play-Doh. Eu quero brincar, mas a minha mãe não deixa. Não é pra brincar aqui dentro de casa, a mamãe já falou, né, filha? É lá fora, né? Mas como você vai brincar lá fora? Ela fala que tá quente o sol, né? A mamãe falou que vai pra você brincar na escolinha, né? Como que tem o telhado? O telhado! Ainda passa o sol do telhado? Mãe, eu quero um telhado bem grande. Você quer um telhado bem grande? Pra quê, filha? Pra mim poder ir lá fora. Ah, é? Então tá, vamos fazer um telhado bem grandão pra você. Mãe, eu quero que é bem ali. Tá bom. Porque acaba com o sol. Gente, que preguiça! Mas vamos lá, né? Falar que nem o Hélito. Vamos lá mexer o doce, porque ele já foi. Ele foi no mercado comprar umas coisas, porque a gente não tá fazendo compra esse mês. A gente tá comprando tudo picadinho. Então ele foi lá comprar umas coisas que estavam faltando. E comprou seu banho pó pra mim lavar roupa, porque eu tenho uma pilha de roupa pra lavar, ó. Porque tava faltando água aqui, então não pude lavar. E hoje eu vou ter que lavar na marra, porque como veio um pouco de água, então eu vou ter que lavar. O Daniel tá aqui assistindo TV e eu vou trocar de roupa e vou começar a arrumar essa casa, né, gente? Porque eu tenho que mandar um menino pra escola hoje. E é isso. Então vamos que vamos mexer o doce, né, minhas lindas? Então vamos lá. Agora tá. O que o Daniel tá fazendo? Palhacinho. Tá pintando palhacinho? Sim. Deixa eu ver. Que lindo! Esse só pode pintar. Hum? Cadê os restos dos lápis? Ué. Tava aqui com você. Assim. Aqui. Pega o resto. Aí, pegou o amarelo? Tava no chão? Hum. 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 E aí, pegou o amarelo? Se não conseguirem achar as chaves se botarão os vários jogos nos espinhos. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A R father A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL imaginei que todo mundo Sazon, chiclete, leva lá para o papai, então. Você leva lá para o papai? Deixa eu tirar da sacola, que daí eu não vou para você. Olha o que ele comprou. Eu pedi para ele trazer uma massa de bolo para fazer lanchinho para Daniel. Um trigo, um feijão, um açúcar e ele trouxe esse aqui. E eu pedi para ele comprar uma pasta dessa de lavar louça, só que ele comprou essa, gente. Ele comprou errado, eu não gosto dessa. Enfim, aí o creme dental. Comprou o Sazon que eu pedi. Esse aqui que eu vou bater um mousse de limão. Duas cervejinhas, um óleo. Nós gostamos desse daqui, ó. Café, dessa marca. Uma bolachinha disso. Negócio para o Daniel levar para a escola. Essa aqui também. E essa daqui de maizena. Aí aqui ele comprou banana. Pediu para comprar cebola e negócio para fazer um tempero, né? Porque ninguém merece ficar sem tempero em casa. Sabão em pó. Sabão em pó. Sabão em pó para me lavar roupa. Isso aqui para lavar louça. E detergente. E o suco e o quiabo que eu vou fazer agora. Então foi essas aqui. E a gente está comprando assim. Acabou, comprou. Acabou, comprou, tá? Então esse mês não vai ter vídeo de comprinhas no mercado, tá bom? E ele acabou ganhando isso aqui, ó. Que a nossa faz compra lá no Comper. Diz que ganhou essa lata aqui, gente. Olha que linda. O que eu vou guardar aqui dentro, gente? Eu comprei aquela lá na Americanas e nem guardei nada ainda. E olha que linda. E granona. E é granona. Acho que vem até o login do Comper. Muito bonita. Gostei. E agora essa pasta aqui. O que eu vou fazer com isso, gente? Isso aqui é muito ruim. Não gosto dessa pasta, não. Mas é isso. Agora eu vou guardar isso aqui. E vou colocar meu quiabo para fritar lá, né? Gente, ó. Terminei o almoço. Chegou a parte boa, né? Ó o quiabinho frito. Salada. Arroz. E eu não quero comer feijão hoje, gente. Então, tá pronto, tá? E agora eu vou almoçar. Gente, ó. Coloquei só para vocês verem que eu estou lavando roupa. E a primeira maquinada vai ser estendida agora. Gente, já está na hora de eu buscar o Daniel. E eu estava aproveitando para responder alguns comentários. E eu não sei se vocês sabem, mas as músicas que eu coloco no meu canal, todo mundo tem acesso, sabe? Todo mundo que faz vídeo para o YouTube, essas músicas ficam numa galeria lá do YouTube que você pode pegar as músicas. Qualquer pessoa que faz vídeo pode pegar essas músicas e colocar. Ela não tem, tipo assim, ah, porque a Tassiella Alcolea usou, eu não posso usar. Sim, eu posso. Ela é para qualquer pessoa. Não tem nome as músicas, sabe? Nome tipo, ah, é daquela YouTuber. A música é só dela. Não. Se você gostar, você pode ir lá na galeria e simplesmente copiar, passar para o seu computador e usá-la, tá? Então, tipo assim, às vezes alguém pensa assim, fala assim, teve uma pessoa que comentou alguma coisa falando assim que eu estava copiando uma seguidora lá. Uma, 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 não é, não é uma seguidora, é uma pessoa que, não sei, não vou falar, né? Que falou assim que achava que eu estava copiando. Acha que eu estou copiando, mas não estou copiando, porque as músicas ficam no YouTube para qualquer pessoa que faz vídeo pegar, tá? Que essas músicas a gente pode usar. Música de cantor, essas outras, a gente não pode usar quem faz vídeo no YouTube. Não sei se essa pessoa sabe disso, entendeu? Então, qualquer música, não é porque a Tassie usa, a Boca Rosa usa, que eu não posso usar. Sim, se eu gostar, por que não, né? Se fosse assim, é, então, se eu escuto um sertanejo, quer dizer que você não pode escutar? Porque você, é só você que gosta? Entende? Então, eu acho assim, que às vezes, é, eu gosto de muitas músicas, eu assisto vários vlogs, então, às vezes, eu gosto daquela música. Ah, vou procurar no negócio, e eu vou lá e copio, sim, a música, sabe? Porque está lá para todo mundo usar, entendeu? Não tem dono, gente, tá? Então, vocês, minha seguidora aqui, não sabem? Então, está lá a música que está lá no Google que você pode pegar, sabe? Você pode ir lá e copiar a música que você quiser. Essas músicas que eu coloco nos meus vlogs são as músicas que eu posso usar, sabe? Que não tem direitos autorais, que não é de ninguém, é da pessoa, né? Lógico, é de alguém, só que eu posso usar para mim e colocar no meu vídeo. E quantas vezes as pessoas já entrou no meu canal e perguntou, Miriam, qual que é aquela música que você usou no começo do seu vídeo? Eu fui lá e falei, ó, é essa daqui, mandei para a pessoa, sabe? Então, tipo assim, gente, a música não é de ninguém, a música é de todo mundo, entendeu? E eu vi essa pessoa falando lá, né? Que eu estava copiando a música da pessoa, da youtuber, da vlogueira. Eu falei, mas, gente, será que essa pessoa não sabe que aquela música todo mundo pode usar? Entendeu? Não é dela, é de todo mundo. Se fosse só dela, só ela que podia ter acesso, né? Mas não é só. Todo mundo tem acesso às músicas, sabe? E agora, gente, então, eu só queria falar isso, porque se essa pessoa assistir de novo o meu vídeo, porque ela falou assim que não estava mais gostando, então eu vim aqui só falar para essa pessoa, se essa pessoa assistir de novo o meu vlog, para ela saber que a música não é daquela youtuber, é de todo mundo, tá? Um beijo. E agorinha eu volto, eu vou buscar o Daniel, e daí depois eu volto aqui para falar mais com vocês. E eu estou esperando a máquina terminar de bater, para mim terminar de estender a roupa. Falta mais duas maquinadas. Mas eu acho que eu vou bater hoje, e amanhã eu vou terminar, porque tem que tirar umas calças do hélito para lavar também. Então eu vou... Porque mesmo porque o varal não vai dar, então, né? Eu vou lavar o que der hoje, que eu já lavei bastante. E agora a segunda maquinada eu vou torcer. Creio que depois lá, depois que o Daniel chega da escola, que vai terminar. Gente, olha o que eu lavei na máquina. Minhas cortinas. A minha e a do Daniel. Coloquei aqui para bater, porque estava muita poeira. Eu coloquei aqui. Fiquei com medo de colocar e estragar, mas eu coloquei do lado assim, ó. E esse lado aqui para dentro. E agora eu vou tirar aqui e vou colocar para secar. Gente, eu mostrei para vocês que eu ia estender a cortina, né? Só que eu tive que estender ela aqui dentro já, ó. Porque lá fora começou a chover e eu não tenho espaço para colocar lá fora. Mas ela está seca, tá? Ó, até o negócio dela já está seco. Então ela vai terminar de secar aqui, ó. Já ficou bem amassado, gente. Eu não sei o que que faz para desamassar ou se vai desamassando com o tempo. Ó, e lá fora está chovendo, ó. Ó. Começou a chover. E aí, eu tive que colocar ela aqui. Então ela já vai secar direto aqui, ó. A minha e a do Daniel. Já coloquei no lugar certo. Vai secar aqui, né? Fazer o quê? O Danielzinho está assistindo desenho. E vamos ligar pra bater. Música Música Eu vou colocar aqui dentro, vou colocar na geladeira, só que vai ficar pronto só amanhã, porque a minha geladeira, gente, né, demora. Então, vou colocar aqui, vou levar pra geladeira e vai estar pronto só amanhã, quarta-feira, né. Então, eu vou ter que esperar essa delícia gelar, mas olha só, gente, olha isso, muito lindo, né. E ficou no ponto, gente, azedinho, do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Quem gostar de maracujá, faz de suco de maracujá, fica muito bom. E é uma sobremesa, assim, delícia, né. Eu vou terminar de tirar aqui e vou pôr pra gelar. Gente, prontinho, vou colocar pra gelar e amanhã eu mostro o resultado pra vocês. Aí você pensa assim, ah, a Miriam já deve ter terminado tudo que ela tem que fazer, né, gente. Não, não terminei, gente. Eu tenho que dobrar essa roupa aqui porque eu acabei de recolher. Então, eu gosto de dobrar ela porque como eu não passo roupa, então eu já recolho e já dobro logo pra não amassar mais, tá. Então, fica a dica aí pra vocês que não passam roupa, já recolhe e já guarda porque se deixar amontoado, aí sim que ela amassa. Você foi, machucou o braço? Olha, você machucou. Caiu? Essa porta? Senta lá que eu já vou lá. Senta lá. Vai lá tomar um banhinho, vai. Vai. Vai lá. Ó, dobrei aqui, são roupa de malhado hélio, tá ali um shortinho meu, aqui pijama, aqui roupa de sair e aqui blusinhas de usar em casa. Então, eu vou guardar isso aqui e aquilo ali eu já tirei um vestidinho pra mim dormir, porque é fresquinho. E agora eu vou guardar isso aqui, fora as camisas que eu já guardei no cabite, tá. E fora o que tem no varal ainda pra recolher. Gente, ó, deixei do dia pro outro e agora eu vou tirar aqui pra vocês verem, gente. Olha isso, gente, olha. Hum, que delícia. E eu tenho que cuidar pra mim comer tudo, porque senão o marido briga comigo, ó. Porque ele falou que se dessa vez eu comer tudo, vai ter briga. Delícia. Eu amo mousse de limão. Adoro. Vou provar aqui só pra vocês verem. Gente, ficou uma delícia. Nossa, Maria, eu amo! Gente, então foi isso o vlog de hoje, tá. Eu vou encerrar por aqui, porque eu já vou dormir. O Daniel já está dormindo. E é isso. Então, quem gosta de assistir os meus vídeos de rotina, tá. Do meu dia a dia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!